Deve... Se bem que tá... Eu acho que é paraquedas, mano. Taca a setinha pra cima. Vai por aqui, não tem como ficar tanto tempo no ar. Ah, desceu, desceu. Ah, desceu. Nossa! Nossa! Tentado, hein? Que que é isso? Tem delega, tem delega. Derrubei um. Paralho. Derrubei um aqui, ó. Pô, eu vou morrer. Derrubei um. Derrubei dois. Ah, cês tão de brincadeira. Aham. Nossa! Nossa levei daqui. Deubei um e o outro ali também. Sem vida. Ah, bro! Que é isso? Comion! Ixi, 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 Maria. Ele tá lá em cima. Derrubei! Que é isso? Vai rasgando, vai rasgando. Tira a coletiva de novo. Deubei um. Finalizei. Boa! Vou jogar um ataque. Um tá lá em cima. Joguei ataque. Boa! Aqui é o atacante 3. Deubei outro. Deubei mais um. Ou seja, foi todo mundo. Ressou, ressou, ressou. Usou item de volta. Tá se restando. Ah, vem com o pai. Vem com o pai. Com o meu Ife Daddy. Duas armas com um bala de AR. Ele pulou. Vou pegar. Tá melhor de mim. Melhor de mim. Tem mais! Tem mais! Derrubei, derrubei. Ótima! Cê é louco! Stopping... É... Head alerta é muito bom, véi. Tem como não. Ah, tinha um aqui perdidinho, véi. Derrubei! Deubei um! Boa! Deubei! Ah, não? Não! Deubei! Deubei! Ah, não? Não! Deubei! Deubei! Ah, ele saiu. Na, na, no quartinho de cima. Um parou, derrubei. Um parou, derrubei. Quebrei o colete do outro. Joguei uma termita, errei. Lógico. Aqui dentro. Derrubei. Vai, mano. É os dois lá dentro, é os dois lá dentro. Uhum. Eu tô aqui na janela. Quebrei o colete de um. Derrubei. Tá lá, tá lá. Estunei uma. Pegou. Estunei outra. Ressou, ressou. Tá tudo torto, velho. Outro, embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, chegando, suas costas. Derrubei. Derrubei, derrubei. Quebrei o colete de um. Só falta ele, só falta ele. Ah, vem com nós. Aqui é seleção, bro. Foi daqui que ele tava batendo bala, não sei se... Foi, mas ele podia ter dado a volta por aqui, ó. Aqui por cima, foi vindo. E tá nesse lado. Ou ele pulou. Tô sem colete, time. Comprei ele aqui. Não tenho nenhum aqui. E subi? Não tenho nenhum aqui, eu dropo pra você. Valeu, hein. É nóis. Fica esperto. Vai que o cara tá deitado em algum cantinho. Tá. Tá aqui, tem que ir. Quebrei o colete. Mais um, mais um. Deu bem também. Mais um, mais um. Ah, não. Não é não. Acho que é céu. Nossa, cara de... Que isso, hein? E aí, a AK-74U do nosso colegio. Espera, cara aí. Espera, cara aí. Espera, cara aí. É nada. Deu bem, deu bem, deu bem. Tá na casa, ó lá. Entra no carro, entra no carro. Só tinha ele. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Estunei dentro. Tá tomando um bala. E aí, o que? Estunei dentro. Vou, irmão. Tô dentro. Derrubei o quarto do bruxo. Vamos, vamos. Ai, tem um cara aqui na esquerda. Eu sei que tem um cara na direita. Aí, foi, aí. Tá rissando o cara. Tá rissando. Mais, 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 mais. Mas a gente parta, hein? Mas... Na hora que eu vejo ele, os caras já estão me dando lá. Gente. Os caras cheiradão, velho. Calma. Tá rissando lá agora. Isso! Você viu? O cara deslizou pro lado. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, não. Beleza, beleza. Bobão. Ah, meu Deus. O cara deslizou pro lado. Tudo bem? Peguei um aqui em cima. Peraí. Tô vendo, ó. Tira o colete aqui. Dentro da garagem? Ai, que falam das costas. Uma arma, velho. Tô bem na garagem. Não, não. O cara não morre, velho. Tô bem dois. Tô bem dois. Tô bem dois. Tô bem três. O cara não morre. Tô de selfie. Eu acertei um monte de baralhinho. Boa, guys. Boa. O cara não é... Eu abri colete lá de fora da casa. Tá mirando na esquerda pra mim? Olha a... TQL. Nossa, só. Ah, não. Deu bem dentro da casa? Tô bem na perda. Tô bem na perda. Tô bem. Dentro da casa, dentro da casa. Uh... Boa, guys. Let's, vamos, cara. Tem outro aqui, ó. Marquei, marquei. Ai, travei. Tô bem, esse aqui. Finalizei um. Finalizei um. Finalizei um. Vou comprar o bruxão. Não, não dá não. Não. Errar o slide agora é 12. O melhor é o melhor é o melhor azul. Eita, ele tá mirando em mim. Acho que foi do azul. Não. Daqui, daqui. Laranja, laranja. Dois caras, dois caras. Bobei um. Vai, vai, vai. Atrás. Porque agora o cara sabe que eu tô aqui, então... É um time só, né? Acho que ainda não. É um time só, né? Dois caras. Já sabem que eu tô aqui. Aí é trollagem. Deixa eu derrubar uma, é minha. É meu, é meu. Boa! 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 Boa!